Fala galera, bem-vindos ao Dicas Flash de hoje. E o nosso assunto tem a ver com um vídeo que a gente já gravou. Lembra do vídeo O Que Fazer Quando a Casa Não Tem Aterramento? Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui embaixo o link pra você ver. Depois você vê esse vídeo, a parte teórica, aí sim você vem nesse vídeo aqui pra ver a parte 2, que é a parte prática. Hoje o nosso vídeo é O Que Fazer Quando a Casa Não Tem Aterramento na Prática. Vamos lá então, hein? Galera, essa sugestão veio do nosso aluno aí, o Maicon, que tá escrito Maicon 10 no canal dele. Então, uma fotinha do Maicon aqui. Ele agradeceu pelo primeiro vídeo, né? Ele falou que ficou show de bola, valeu Maicon. E pediu pra gente explicar no quadro distribuição como fazer esse aterramento TNC, como é que fica essa entrada, como é que a norma permite ou não. Então a gente trouxe aqui o quadro pra explicar. Duas coisinhas que eu preciso de falar antes aqui, ó. Primeiro que a norma permite aterramento TNC nas residências aí, né, apenas quando os cabos de entrada, os condutores de entrada, são acima de 10 milímetros, tá? Iguais ou acima 10 milímetros. Então se o cabo de entrada, o condutor geral aqui de entrada, for de 10, você pode fazer TNC. Se não for, não pode, tá bom? De 10 pra cima. Outro detalhe é o seguinte, o aterramento TNC, no qual o neutro vem conjugado com o terra, vem em um cabo só, ele se restringe ao quadro distribuição. Ele não pode sair TNC daqui. Então aquela prática comum de ficar ligando o verdinho do chuveiro no neutro pra parar de dar choque, isso aí não pode existir, tá? Não pode fazer aterramento TNC dentro da casa, somente até o quadro distribuição, ok? Ficou gravado isso aí? Agora vem pra prática aqui que eu vou explicar pra vocês como é que é a entrada. Dá uma olhadinha na outra câmera aqui, ó. Aqui nós temos a entrada de energia, uma entrada bifásica, eu tenho 127 numa fase, 127 na outra, e também o neutro. Nesse caso aqui, esse neutro meu que chega aqui, ele é aterrado. Galera, muita atenção. Os meus cabos aqui, ó, eles são de 16 milímetros, tá? Mas eles são grossos assim porque eles são centenarques, tá? Eles vêm subterrâneos, por isso que ele é mais grosso. É um cabo que eu tinha aqui e queria explicar esse detalhe pra vocês. Cabo com isolação de 1KV, por isso que ele é mais grosso, tá legal? Esse aqui também é 16 milímetros, aqui, ó. Só que ele, como ele não tá subterrâneo, ele tá dentro do quadro, eu posso usar ele com isolação de 750, tá bom? Então, vamos lá explicar aqui, ó. Entrada de energia chegou, duas fases e o neutro que está aterrado. Eu tenho um barramento aqui, ó, que vai ligar o meu DR juntamente ao DPS, tá? Esse DR meu, ele tem a função também de juntor geral, que ele é um DDR. Então, eu tenho aqui um barramentozinho que liga aqui, ó, as duas fases e o neutro, mas as duas fases e o neutro do DPS. Aí, o último DPS que ele é do neutro, porque esse aqui, ó, que é o barramento trifásico, é neutro. Então, esse neutro é aterrado, eu vou chegar e vou ligar ele aqui, ó. Aqui assim, aí eu aterrei o barramento com o meu neutro aterrado, tá vendo? Então, ele saiu daqui, eu fiz uma derivação. Isso aqui é um TNC até então, legal? Saiu daqui, acabou. Ótimo, DPS, o mesmo esquema aqui, ó, saiu o verdinho dele, ligou no barramento de terra, né, que é a parte de baixo do DPS. E o neutro do meu DR foi ligar no barramento cá do lado de cá, aqui, ó, que é um barramento de neutro, tá bom? Então, galera, essa é a ideia principal. Mais uma vez, lembrando que esse cabo aqui também é de 16, é que esses aqui estão de 16 também, só são mais finos porque não são centenar, tá legal? Ok, saiu daqui, eu posso fazer o TNS, porque o meu aterramento aqui, ó, eu tenho que desmembrar ele pra ir pra residência, pro chuveiro, pra tomada, pra iluminação. Então, eu preciso de ter aterramento pra cada um. Aí, eu tenho que desmembrar nesse barramento. Agora, qual que é o pulo do gato nesse aterramento TNC aqui com o DR? Você pegar o neutro aterrado e fazer um barramento de terra com o neutro antes do DR, tá bom? Então, nunca que você pega esse neutro aqui depois de sair do DR e liga nesse barramento, porque senão você vai estar anulando a função do DR. Afinal, a fuga de corrente irá passar por dentro do DR se você aterrar o neutro depois, né, do DR aqui, beleza? Então, sempre o TNC deve ser ligado antes do DR, você faz um barramento de terra, faz um barramento de neutro, da forma que eu mostrei pra vocês aqui, beleza? Dicas Flash de hoje fica por aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo sim, com certeza. Se tiver mais sugestão, a gente tá à disposição, beleza? Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.